Gente, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje, começando esse vídeo aqui, segunda-feira de manhã. Dormi até mais tarde, gente. Não tem como negar porque hoje está um dia chuvoso que eu mostrar pra vocês que eu não consegui acordar cedo de jeito nenhum. Ainda tô com a cara assim porque eu tirei o restinho da manhã que me sobrou pra arrumar o que tinha aqui. Estamos com uma meta agora, que é não ir dormir com a casa bagunçada. Então, ó, já organizei tudo. A hora que eu acordei, também sempre tento dar uma organizadinha no café, depois do café da manhã. Vou colocar essa toalha aqui na máquina que eu já enchi. Tô fazendo o almoço e eu vou mostrar pra vocês, então, um pouquinho do meu dia, amanhã também. Vocês gostaram muito do vlog que eu postei essa semana que passou, que foi um vlog maiorzinho. Vou deixar linkado aqui caso vocês queiram lá assistir. E hoje vai ser um vlog assim também. Vou aproveitar que eu tô aqui na lavanderia pra mostrar pra vocês. Gente, olha a chuva. E a piscina tá quase transbordando porque choveu muito de madrugada. E daí a água, ó, não sei se dá pra ver. Mas a água tá, tipo, balançando com o vento e daí ela fica saindo pra fora da borda. Temos um neném que tá esperando a mamãezinha. E? Que tá esperando a mamãezinha, tá? Tá esperando, né? Ó, gente, o alcinho dela era de coração, mas ela já arrancou a parte de cima. Agora tá só essa almofadinha feia. E é, neném, que coisa mais feia, mãe, é? Não você, né, filha? Só essa. E seu alcinho feio aqui. Tô cozinhando aqui um brócolis e um couve-flor que eu já tinha lavado. E aqui, gente, tô fazendo esse franguinho. Que é um frango que a gente gosta bastante, assim, pra o dia que não descongela a carne. Ele já é pronto, então a gente coloca aqui, ó. E ele já vai descongelando. E eu, gente, que jurava que não ia sair de casa hoje. Que ia ficar na plena paz do Senhor Jesus. E eu tive que sair pra ir no banco. Ai, que delícia, né? Eu perdi meu cartão. Ai, gente, você não é, né? Perdi meu cartão e daí eu tive que mandar fazer o outro. Chegou, daí eu fui desbloquear no aplicativo. Daí bloqueou minha conta inteira. Resumir, pra resolver, vocês veem, ó. Agora, então, gente, tô esperando aqui meu venido no carro. Depois vamos pra casa. Ele vai sair, né? E eu vou pra casa. Vou arrumar meu guarda-roupa, porque estamos pra receber oito pacotes da Shein. Vai chegar hoje e eu recebi notificação do Mombator, que tá pra entregar. Então, tem 40 peças chegando. Então, não tem condições de caber no meu guarda-roupa. Então, sempre vou fazendo uma limpa. Principalmente quando recebo 30 coisas de uma vez, assim. Vou fazer as coisas do escritório também, que eu tenho pra fazer hoje. Pra amanhã eu conseguir gravar todos os recebidos da Shein. Pra ir soltando aos poucos no canal, né? Serão seis vídeos, gente, que eu combinei com o pessoal da Shein. E também tem da Urbani, mas da Urbani que foi taxado. E eles não estão liberando pra mim. Então, tô esperando. Gente, o look que eu saí, sério. Ai, se minha mãe vier, ela fala que eu nem pareço flogueira, né? Mas não tem problema nenhum. Tava com essa roupa em casa já. Só coloquei esse casaquinho por cima e um tênis. Mas eu tô deixando meus sapatos lá embaixo quando eu entro em casa. E esse tá sendo o meu look. Fui lá buscar uma aguinha. E agora eu vou trabalhar, então, ó. Troquei meu brinco também. Esse aqui eu não posso trocar porque eu fiz o furo não tem muito tempo. Então, não dá. E esse aqui eu sempre troco. E é isso, gente. Bora pro nosso home office do dia. Ó, gente. Pra quem é chegada nessas coisas de arquitetura. Meu computador é um Avel A65MUV. E agora eu comprei um cooler, ó. Pra ele, porque... É, ele esquenta muito esse computador. Então, comprei um cooler. E agora temos um cooler pro meu computadorzinho. Bora trabalhar. Gente, tô revoltadíssima que eu acabei de receber a mensagem do Correio. Falando que as minhas compras não foram em três. Que ódio. E meu marido chegou no mercado. Eu pedi pra ele comprar queijo e coisas pra eu fazer café da tarde. Panquequim, não tem ovo. E no quinho, gente, de hoje? A blusinha da Vamos é bem velhinha. E o conjunto que é a calça. E o top da Urbanc. E o tênis é um Adidas Night Jogger. Partiu. De jantinha, gente. Temperei um franguinho. Perdoem o barulho, mas é que eu tô com o desastor ligado. Temperei um franguinho aqui, ó. Já estou fritando ele aqui. Arroz, que eu já tinha pronto. E vou esquentar também meus legumes, que eu já tinha pronto. E, gente, à noite eu vou comer só brócolis e couve-flor. Que vai ser meu carbo, né? E de proteína eu fiz franguinho, como eu mostrei pra vocês. E eu não vou comer arroz, não vou comer macarrão, não vou comer nada. Eu vou comer só legumes e frango agora à noite. E esse, gente, é um nenê que não come essa ração. E aí tem que separar um pouquinho de carne ou frango pra ela comer. Se não, eu não como. Né, neném? E aí, ó, fica aqui esperando enquanto eu faço papazinho. Coloquei roupa no varal. Dei uma organizadinha aqui na mesa. Aqui tem roupinha que eu vou colocar pra secar amanhã. Então eu só deixei ali porque ela tá úmida. E é isso, gente. Tentando manter a ordem antes de dormir pra ver se amanhã eu consigo ser mais produtiva. E aí E aí Gente, já passei os meus produtinhos. Gente, já passei os meus produtos de assinante para vocês, mas hoje eu gostaria de postar esse olhinho que é lá no meu cabelo e da Biori que eu recebi, e já não sei se vocês vão te convocar esse vídeo de recebidos e campanhas, eu vou deixar clicada aqui em casa. E eu não lavei no cabelo hoje porque eu tenho espada no cabelo, então não adiantava eu lavar agora e ter que lavar amanhã de novo. Aí eu resolvi deixar ele preso assim mesmo, só enquanto eu tomava banho, agora eu vou postar o meu olhinho e vou dormir, porque amanhã eu tenho muita coisa para fazer. E gente, comecei a organizar, mas não terminei, vou terminar amanhã e amanhã eu mostro para vocês o que eu tirei. Então é isso, beijos e até amanhã da manhã. Bom dia gente, olha o estado do cabelo, estou indo para o platos, uma banhinha, vou colocar o meu tênis já, calça e uma blusinha preta também. Gosto dessas assim ó, que tapa um pouquinho principalmente para o platos, que a gente faz bastante com o nome do platos assim. Cheguei né gente, vim correndinha porque eu sempre estou atrasada e o meu platos é sete, sete, oito horas, todo mundo. E acaba lá por nove e eu vou ver o que eu vou fazer, se eu vou para casa ou se eu vou lá na minha mãe tomar um cafezinho. Não passei maquiagem hoje, nem protetor porque eu esqueci e geralmente eu não como nada assim de manhã, só tomo uma arruinha que eu trouxe aqui para tomar durante o platos, mas comer mesmo eu só como depois que eu chego em casa. E gente, já estamos em uma loja aqui em Joinville que é a Decathlon, existe em outros lugares também né, não é só aqui. Eu amo ver aqui porque tem muita coisa diferente, olha que legal essa barraquinha aqui, barraquinha é apelido né, é enorme. Achei super legal, queria muito ter essa vibe de acampar, olha o tamanho dela, amei. E aqui eu estou dando uma olhadinha, mas eu vim com meu pai porque ele vem ver coisas de pesca. Tem vários lookinhos de academia, bem legais, da última vez que eu vim não tinha quase nenhum. E agora está cheio de look. Gente, eu amo coisa de academia, olha que bonitinha é essa. Tem muitas opções aqui. E nem são caras ó, 39,90. E nem são caras ó, 39,90. E nem é muito bom, não é só caras ó, 40,90. E nem é tão caras ó, 39,90. Se inscreva no canal Gente, nós fomos lá ver os vestidos, né? Mostrei pra vocês aí um pouquinho e agora chegamos na chácara Faz muito tempo que eu não mostro pra vocês como é que tá aqui, né? Já tem muitas coisas modificadas, nós tiramos todo o Sansão aqui do lado Aqui tá sendo, vai sair na verdade um pergolado E eu vou mostrar pra vocês aí mais ou menos como tá a chácara agora Ó, gente, tô basicamente no meio aqui da chácara, que é a casa principal onde a gente dorme, onde é a cozinha Aqui tem o tanque dos peixes e tem várias árvores frutíferas, né, em volta Mas não tem como eu falar pra vocês tudo porque eu não entendo muito bem de prantos Aqui tá sendo um pergoladinho e aqui embaixo também é nosso terreno Então aqui tem uma horta que a gente vai tirar daqui E na verdade minha mãe, né, eu não sou muito boa nessas coisas Aqui é o nosso salão de jogos e churrasqueira E, gente, ó, aqui tem um pezinho de ata, um pezinho de caju Tem uns cajuzinhos meio feinhos aí Que já tá passando Aqui embaixo, gente, é um terreno que a gente comprou um pouquinho depois Mas só pra vocês verem Aqui tá sendo basicamente um terreno com plantinhas frutíferas, né Tem várias coisas diferentes Mas quando a gente vir passar um final de semana Eu mostro pra vocês tudo junto com a minha tia Porque daí ela sabe falar pra vocês o que que é Pra quem já é mais antigo aqui no canal sabe que tem galinheiro Deixa eu mostrar pra vocês E agora tem um caminho aqui, ó Quem é bem das antigas sabe que esse terreno aqui Ele não tinha grama, era todo cheio de lama E agora tá bem mais bonito E aqui, então, é a parte das galinhas Outro dia que eu vier também com mais tempo Eu mostro pra vocês que meu pai tá quase indo embora Não dá pra eu ficar mostrando tudo E aqui já é a chácara do vizinho Gente, eu acho que é um pé de mamona Nunca nem tinha visto aqui esse pé ali Enfim, gente Não é muito grande É uma chácara mesmo Num pedacinho de terra E aqui, ó Tem um pezinho de abacate Mas é bem legal E é isso Mostrei pra vocês os vestidinhos Como eu falei pra vocês E não vou mostrar qual foi o que eu escolhi Porque vai ter romance comigo no dia do casamento Então Quando chegar o dia eu mostro pra vocês certinho E Estou indo lá pro carro Aqui na frente tem mais coisas Outro dia também eu faço um tourzinho da casa pra vocês Mas já tá fechado Daí não dá pra eu mostrar Ó, gente Esse pézinho de abuticaba tá sempre cheio No final de semana que a gente tava aqui Faz uns dois finais de semana Tava bem cheio Ali tem algumas ainda, ó Ele fica carregadinho Mas já passou Da hora E aqui tá o meu amor De verdade Que é Mimosa, gente Elas tão crescendo ainda A época de mimosa Em junho Julho Por aí Outra coisa que a gente queria muito Esse pézinho aqui Ele já tem uns três anos E só agora Que ele começou a dar limão E é aquele limão laranja Sabe Mas tem alguns já E a gente tá bem animado Que ele é uma delícia Sério A rosa do deserto Da minha mãe Cheguei em casa E eu estou muito revoltada Vocês não têm noção Ah, olha que lindo Que eu caí da escada ontem Nem mostrei pra vocês, né Tava com uma glambossa Na mão Na comida do cachorro O celular E blum Cai Enfim Não aconteceu nada Mas eu estou muito brava Gente, sério Eu sou parceira da Shinja Faz um ano e meio Um ano por aí Um ano, na verdade E eu sempre pedi Pra entregar no escritório Que era o lugar Que eu sempre estava Acontece que eu saí do escritório E pedi pra alterar Já é a segunda vez Que eu peço pra alterarem Pra academia dos meus amigos Porque lá sempre tem gente Desde seis da manhã Às dez da noite Então não tem como O correio errar E adivinhem Eles mandaram de novo Pro endereço errado Eu já tinha pedido pra alterar Quando eu ainda estava no escritório E chegou lá Aí hoje de manhã Chegou lá Na distribuidora Que tem do lado Eles falaram Ah, ela mudou Entrega em tal lugar Que ela vai estar lá Mas não tem como Eles entregarem Porque o escritório Não está pronto ainda Ou seja Amanhã você tem que acordar cedo Tentar buscar Lá no correio Sério, cara Enfim, chegou uma compra só Que é a que eu tinha comprado Mesmo Os produtos de casa Eu comprei Vou mostrar pra vocês, tá, gente? Porque nem tudo Pelo menos uma coisa chegou Esse aqui de bater leite Estou bem animada Bater leite não, né? Bater o que você quiser Mas no caso Whey e leite São as minhas prioridades Esse daqui, gente É um negócio De fazer leite Aquela espuminha no leite E eu vou testar com vocês No nosso blog Ó, você Faz assim É um aerador, ó E aí E aí fica aquele leite Com espuminha Então estou animada Porque eu gosto também Comprei duas pulseirinhas Pra testar Não é da marca Mourify lá Só que eu achei Que essa daqui, ó Ela vem bem mais Bem embaladinha, sabe? É um plástico melhor E também tem essa daqui Que é aquelas de contão, sabe? Que tem essas bolinhas E uma de Uma douradinha normal Que eu acho Que vai ficar grande Comprei também Esses negocinhos Pra colocar em cabo, sabe? Pra não estragar E eu Vou Botar no meu cabo Depois pra mostrar pra vocês Chegaram Minhas cases Eu pedi Essa lilazinha aqui Pedi Essa daqui Que tem Uns brilhinhos E é branca E pedi uma transparente Normal Ai gente, sério Eu tô muito brava Não custava o moço Falar me só As encomendas Chegaram aqui Você pode vir buscar? Não, ele mandou Pra outro lugar Que eu não sei aonde Aí o meu marido Eu pedi Eu pedi Quatro capinhas Pra ele Que é Essa daqui De astronauta Essa daqui Que ela é toda Preta Essa daqui Que é a transparente Estil Que ele tem hoje E essa daqui Que ela parece Um corino Aí eu pedi Uma película Pra celular A minha película Tá inteira Ainda Mas Não sabemos Até quando Não derrubei Meu celular Nenhuma vez Só ontem Comigo Caindo da escada E ela é Uma película Bem boa Gente Sério Ela vem Ah, ela tem A bordinha Mais grossa Show, hein E foi só 15 reais Achei que valeu Muito a pena E vem nessa capinha Ó, com um adesivo Pra colar A película Gostei Achei Muito show Ó Gostei Pra colocar No meu relógio A película Que essa minha Já tá toda cagada Comprei Pra colocar No relógio Que eu dei Pro meu irmão Que era igual Esse Só que O 3 E é isso, gente Se eu tivesse Recebido Meu recebidos Eu ia ter Muito mais coisa Pra mostrar Pra vocês Mas eu não tenho Porque não recebi Gente, olha essa cachorra Sério Tem um pote Tem um potinho Na piscina Ela tá Estranhando Porque deu muito vento Essa noite Olha como é que tá Que foi, filha? Vou ter que ir lá Pegar o pote Pra ela parar E ela parar De latir Ai, gente Sério Eu tô mal Deixa que a mamãe Pega pra você É o potinho É o potinho Esse aqui Pronto? É um potinho É um potinho, filha Não é nada É um potinho Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri